Você está totalmente ligado na sequência do DJ Elenilson Brown DJ Elenilson Brown E a sequência turbinada da cidade Você está totalmente ligado na sequência do DJ Elenilson Brown E a sequência turbinada da cidade Oh, girl, I know you couldn't tell That I've been crying, crying Oh, girl, I know you couldn't tell Você está totalmente ligado na sequência do DJ Elenilson Brown E a sequência turbinada do Maranhão Yes, I've been missing, missing, missing You, my baby, you, my baby I've been missing, missing, missing You, oh, darling Você está totalmente ligado na sequência do DJ Elenilson Brown DJ Elenilson Brown E a sequência turbinada da cidade For a while For a while Every night I even smile But I saw you last night You, my baby, you, my baby And a sequência turbinada da cidade Did you wish me well Did you wish me well? Yeah, yeah, yeah Oh, girl, I know you couldn't tell That I've been crying, crying Over you Over you, you Cause I've been missing, missing You, my baby, you, my baby I've been missing, 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 missing You, oh, darling Cause I've been missing, missing, missing You, my baby, you, my baby I've been missing, missing, missing You, oh, darling Oh, dear